Olá pessoal, Felipe aqui no Mojuto Brasil, bem-vindos a mais um vídeo que hoje manutenção e limpeza da Toroscopola TR-12. Tentei gravar isso antes, não ficou ruim, porque a posição era desengonçada, então eu vou tentar reposicionar a câmera e a gente vai tentar mostrar para vocês como é que eu faço a manutenção da minha popola, tá? Vai precisar da ferramenta que veio com ela, os produtos de limpeza, o aerodeio, o fogo de lubrificar, esses paninhos descartáveis, e talvez uma chave de fenda, alguma coisa que você tenha à mão aí, só para poder fazer o deslocamento do cano, para facilitar um pouquinho sem ficar dando muito chacoalho, tá? Nas primeiras desmontagens, ela estava toda muito dura, era um pouco mais difícil, depois que você faz, você vai ficando um pouco mais macio, um pouco mais mole, tá? Então, vou reposicionar a câmera e vamos mostrar como é que a gente faz aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, tirar o carregador, vou deixar de lado, não vou mexer nele agora, conferir se ela está vazia, olhou sem munição na câmera, beleza, perfeito. Vamos lá, desmontagem dela. Primeira coisa aqui, ó, tirar o bocal do cano, só desrosquear, tira fora, separa, aqui, outra rosca, desrosqueou, sai fora, separa, tirou isso daqui, aqui, ó, o handguard, o guarda-mão, sai inteiro junto, tá? Separa, tomar cuidado porque tem uma pecinha aqui na frente, ó, que cai, não precisa tirar, se bem que está meio sujinho aqui, eu vou limpar, vou tirar fora, separa, o handguard, separa, chegou nessa parte aqui, nós vamos afrouxar os parafusos com a chave, então, aqui na frente e aqui, tem dois lugares onde a gente precisa fazer o desrosqueio, então, vou posicionar, tá? Pra cá, aperta, pra cá, solta, ah, já está até solto, depois de tanto os disparos, ela já solta, tá solto, aqui, também, já nem está apertado mais, vai, separou aqui, desrosqueio, separa, desrosqueou aqui, o pistão, recuperador, vai ficar solto, devagar pra cima, tira de fora, aí, ó, repara, tá bastante sujo, ó, aqui tá limpo, aqui tá sujo, ó, muito sujo, tá? Todo sujo, nós vamos limpar depois, tá? É, posição dele, a parte da ranhura aqui, ó, a menor, é pra boca do cano, tá? Então, por enquanto, nós vamos separar, vamos limpar agora, esta rosca aqui, desrosqueia, é uma rosca fina, então ela demora um pouco pra sair, lembrando que nenhuma dessas roscas tem que entrar apertada, ela tem que ir soltando devagar, então vai, desrosqueia, agora que encostar na mola vai ficar um pouco mais apertada e a gente espera um pouquinho, tá? Tá bom? Agora nós vamos separar a coronha da, da, do cano, tá? Do de cá, dois pinos, tá? Aperta o pino, tirou o pino, separa, vou dar frente aqui, no meu caso aqui, vou deixar a chave, no meu caso aqui, ele tá um pouco mais duro, então eu preciso de uma chavinha pra apertar, pode ser um alicate, pode ser com a mão mesmo, mas eu deixei ele um pouco mais duro pra não correr, porque eu preciso de soltar, sem querer, com as pancadas, apertou, separa, o pino da frente, é maior que o pino de trás, tá? Então não dá, nem mesmo que queira montar errado, não dá pra montar errado, separa, separou, segura aqui na coronha, ó, dá um, uma batidinha aqui no cano, ó, ele já desmontou, separou, naquela cana aqui, separou, tirou fora, tá? Parte do gatilho, tá? Da coronha, a gente vai separar, o gatilho, tá armado aqui, ó, vou apertar o gatilho pra desarmar, deixar ele aqui, deixar ele aqui, deixa eu vir aqui, vou mostrar, ó, aqui, ó, armou o gatilho, aqui, soltou o gatilho, eu vou deixar ele solto, pra não correr, sofrer, pegar uma cipeta, e dar uma beliscada no dedo, sem necessidade, tá? A coronha, eu vou separar também, vamos lá, vamos você mexer nela agora, deixa eu colocar aqui, no entanto, ali a parte do mecanismo, que é o que interessa pra gente limpar, que tá aqui, tá? Essa rosca aqui, ó, dá uma empurradinha na mola, pega um pano velho, pode ser um novo também, empurradinha na mola, tem medo de roscar, aqui, ó, desrosqueou até o fim, pega no cano, devagar desencosta, chegou nesse ponto aqui, afastou um pouquinho, pode ser puxando também, mas eu achei mais fácil, pegar uma chavinha, grande, tá? Apoia aqui e, clique, ele desencaixa, e aí ele sai, inteiro, ó, tem que tirar aqui, o pino, é pino de esfera, tá? Separa também, tá? Pega pelo cano aqui, separa, saiu aqui, separa essa peça, tá? separou essa peça, já vamos começar a limpar o excesso de sujeira aqui, de óleo e sujeira, sujar menos a mão, se você é do tipo Nutella, pode usar luvinhas, tirar aqui o excesso de sujeira, sujeira, beleza? pega aqui atrás, tá? ó, dá uma leve levantadinha, segura aqui, para não voltar de uma vez, levantou aqui, antes disso, separa aqui a mola, separa a mola para trás, afastou, ele sai fora, cuidado com a mola, a única mola que pode, sair voando, é essa, deixa aqui, tira fora a mola, tira fora os parafusos, deixa no canto, e ela tá, tira fora o carrinho aqui, o carrinho sai para fora, depois que você fez isso, e ela tá totalmente desmontada, tá? Vamos à limpeza. e aí, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri que é mais fácil, tá na mão, tá, empurra esse pino aqui pra dentro, até ele levantar aqui, levantou aqui, você puxa ele pra fora, aperta, puxa ele pra fora, e o percutor sai inteiro, tá, separa, o carrinho aqui vai ficar solto, não descobri como é que tira o carrinho fora, deve ter algum jeito, mas não descobri, não vou mexer, não vi necessidade, aqui a mesma coisa, empurra nesse pontinho aqui, empurra pra baixo, ele vai levantar, apareceu a cabecinha dele lá, vem com a chavinha, puxa pra cima, segura aqui pra não sair voando, tira fora, ele fica preso ainda, precisa puxar ele pra fora aqui, aqui ó, isso, aí mete o dedo em cima, porque essa coisinha pode cair fora, aí ele sai, o percutor aqui ó, tá, o extrator aliás, tá, e aí aqui tem uma molinha, tá, que vai aqui em cima, tá, faz a limpeza, o que que eu usei pra fazer a limpeza, as minhas escovas de nylon, tá, das carabinas calibre 4,5, elas servem perfeitamente aqui ó, faz a limpeza, tá, tá, entra lá, faz a limpeza, do percutor, passa o paninho, limpa tudo, lubrifica, passa o paninho, limpa tudo, lubrifica, tá, e aí, só montar de volta, pra montar de volta, volta, extremamente simples também, põe pra dentro, ó, encaixa com mole tudo, ó, encaixa pra dentro, ó, com mole tudo, encaixa lá pra dentro, aqui ó, tem a, opa, mole escapou, aqui, encaixa aqui, mole tudo, lembrando aqui ó, essa parte aqui tem uma cava, ó, que é onde vai o pino, mesmo, então precisa colocar a cava na direção do buraco, entra aqui, ó, entrou, posicionou pro buraco, aperta até o buraco chegar, põe o pino por cima, com a mão mesmo, ele tranca, depois vem aqui, dá uma batidinha, só com a mão mesmo, só não vou ver que o bulubro fica ainda, mas dá uma batidinha, aqui, aqui é a mesma coisa, ó, encaixa a mola, ó, aqui, encaixa a mola no buraquinho, no furinho aqui, encaixa ali pra dentro do buraco, ó, encaixa pra dentro do buraquinho, põe pra dentro, esta pecinha aqui, ó, com ela mesmo, ó, empurra pra trás, ó, empurra pra trás, encaixou, encaixou, ela já não sai mais do lugar, ó, tá lá dentro, vem com o pininho aqui, por cima, encaixa, apertou, acabou, tá montado, super simples de montar isso aqui. Bom, então vamos voltar aqui, montar tudo de volta no lugar, carrinho, carrinho, desmontado, montado, já lubrificado, cano, tá, começando pelo cano, primeira coisa que vai pra lá, é a rosca aqui, com a, essa porca de rosocosca, com essas ranhuras pra cima, né, que é onde a gente vai usar pra lubrificar, pra soltar, cuidado pra não arranhar o cano quando for encaixar, o encaixe da mola, tá, com essa cava aqui, pra cima também, pro lado da boca do cano, e devagarinho, e pum, encaixou até lá no fundo, aí aqui vai a mola, que vai ser encaixada aqui, tá, então, montou, agora vai o carrinho aqui, tá, entra pelo cano, afasta a mola pra trás, se não afastar a mola pra trás, ele não vai entrar até o fundo, aqui, entrou até o fundo, tá no lugar, tá, agora vai faltar, vou pôr pra cá, vai faltar, encaixar o, o carrinho de volta, tá, lado do extrator, aqui, ó, lado do extrator, aqui, onde tem o extrator, tá, então ele vai entrar assim, ó, a gente levanta um pouquinho, encaixa o carrinho, e aí aqui, ó, encaixou o carrinho, encaixou aqui, ó, a janela do percutor, encaixou, pronto, tá encaixado no lugar, aqui, beleza, tá lá, ó, tá encaixado no lugar, o cano tá montado, tá, o que a gente precisa fazer aqui agora? a lubrificação, tá, é, como é que a gente vai lubrificar, ai, coçou, como é que a gente vai lubrificar isso aqui, ah, desculpa, faltou a, esta peça aqui, que é aqui, ó, onde faz a, a recuperação dos gases, esse pistão, quando explode, joga o pistão pra trás, e ajuda a fazer a percussão, então, ó, ele faz esse movimento aqui, ó, ó, ele faz, aqui, ó, esse movimento aqui, ó, uff, jogando pra trás o carrinho, tá, é, usando os gases que vem daqui em cima, dentro desse pistão, e esse aqui, a proteção por fora, lembrando que, a ranhura aqui, ó, tá, pro lado da boca do cano, tá, quando for descer nesse ponto aqui, ó, desce devagar, porque tem um ringue de, um anel de metal, um, um anel, metálico tem que vir devagar, pra passar pela rosca, e, encaixou, tá no lugar, o cano tá montado, tá, vamos lubrificar esse cano, o que que eu vou usar, corrosio, tá, vou passar gotas em tudo aqui, ó, aonde esse mecanismo aqui, tá, vou fazer isso agora, não, vou montar ele aqui primeiro, antes de montar, vou pôr uma gotinha, deixa eu mostrar ali perto aqui, ó, nesta mola aqui, ó, tem uma molinha aqui, ó, tá, aqui tem um carrinho, que anda ali, eu vou colocar uma gotinha aqui em cima, aqui, para o carrinho poder correr com mais facilidade, menos atrito, beleza, e agora nós vamos pegar, esta parte, onde tem a orelha do Mickey aqui, ó, e aí essa orelha do Mickey entra, é onde entra aqui, ó, entra com as partes para cima aqui, bom, ele não entra errado, então, é bem fácil de montar, tá, vai devagar, vai devagar, o guia ali atrás, ó, aqui, ó, o guia ali atrás, depois que entrou a peça, devagarzinho, para ele encaixar, e aí encaixou, ó, entendeu? Encaixou ali, ó, encaixou ali, é hora da gente apertar, esta porca aqui, é uma rosca fina, delicada, isto aqui é alumínio, não pode forçar a barra, tem que entrar justo e direito, sem, ó, na mão, tem que entrar na mão, sem fazer força, nem nada. Rosqueia ela até o fim, aí, eu já lubrifiquei os trilhos por dentro, o que que eu vou fazer? Movimento de, aqui, ó, dar uma apunhetada no, aqui, para a lubrificação, pegar na rainha toda, vou pegar o pano, cadê o paninho, cadê o paninho, onde que eu pus aqui, tirar o excesso, lubrificantes, para não ficar uma porcaria melada, beleza? Eu perguntei, pesquisei, pouca gente faz isso, mas, o importador, me disse, para fazer, e como eu não estou, a fim de perder a garantia, eu estou passando, uma graxinha de molicote, nesse trilho aqui, se é certo ou não é, não sei, tá? para mim, para mim, honestamente, só faz mais meleca, eu não faria, mas, como é uma recomendação, do importador, eu estou fazendo, sem muita discussão, para evitar a fadiga, eu vou passar um pouquinho aqui, onde ele corre, e um pouquinho aqui, que é onde ele corre, passei só um fio, passei bem pouco, segundo o importador, o curso de desmontagem, desse troço aqui, falava, eu vou passar isso aqui, porque é muito quente, o óleo se perde, e aí perde lubrificação, e essas graxas não perdem, não vou ter muita fé não, mas, então lá, está encaixado, aqui está montado, aqui montado, a gente precisa fazer, o aperto, deste parafuso aqui, tá? pega, a ferramenta, e encosta, até ele, encostar, ali, precisa, não precisa tirar sangue, mas precisa apertar, porque se você não apertar, durante os espados, ele acaba soltando, tá? Chegou nesse ponto aqui, que ele já está lubrificado, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer com o corrosio, e vou lubrificar, o cano, aonde esse pistão aqui, ó, vai correr, tá? Então, desde aqui de cima, vou lubrificar aqui, e vou deixar escorrer, lá para dentro, tá? Não passei só uma gotinha, não, passei uma quantidade, razoavelmente, generosa, tá? Depois eu vou tirar, esse excesso, que está escorrendo, aqui por cima, vou encostar, o cano, aqui embaixo, e fazer a mesma coisa, para permitir, a lubrificação, do cano, e do pistão, tá? Estou pegando, o pistão, ó, estou pegando, no pistão, tá? porque é ele, que faz o atrito, e passando, para que ele, faça, a lubrificação, e ele encostou, beleza? Lubrificado, pronto e lubrificado, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar, este parafuso de cima, aqui, ó, a porcona de cima, aqui, rosqueou, encaixou a chave, e aperta, tá? Eu vou dar aperto, quando tiver com a coronha, porque aí eu consigo segurar, encostou, eu aperto, e ela está montada, tá? Agora vamos colocar, a coronha, os dois pinos, detalhe, o gatilho, tem que estar para trás, aqui, o gatilho, tem que estar para trás, tá? Senão ele não encaixa, na hora de encaixar, encaixa o primeiro, aqui na frente, tá? Com ele aberto ainda, põe o pino maior, aí, acha a posição, encaixa o pino, porque, na hora de fechar, precisa colocar, o carrinho aqui para trás, senão ele não entra, põe o carrinho para trás, fechou, aí, encaixou, pino menor atrás, fechou, fechou, e aí, beleza, tá batendo bonitinho, no percursor, ótimo, fechadinho, beleza, com ele no lugar aqui, nós vamos fazer o aperto, de baixo, aqui, apertou, de cima, aqui, com o coro aí, fica mais fácil de segurar, opa, escapou, não precisa tirar sangue, mas precisa apertar, se não apertar, fica solto, tá, hand guard, tem esses dois pinos aqui, tá, para a posição de guardar, de encaixa, entra com ele, cuidado para não ficar arranhando o cano, vem com ele até o fundo, encaixa, plup, encaixou, encaixou aqui, vem com esta peça aqui, opa, primeiro, esta peça aqui, a esferinha, é o que faz, o encaixe aqui, para ele não soltar, então precisa estar para fora, se você estiver usando, bandoleira, agora é hora de encaixar isso aqui, encaixa nessa ranhura aqui, entra tudo junto, e entra nessa fresta aqui, aqui, entrou errado, aí, aí, não estou certo agora, isso, entrou, entrou aqui, esta peça aqui, é a esfera, aperta, com a mão mais, aperta, aperta, a ponta, vem aqui na ponta do cano, encaixa, e, aperta, e ela está, montada, montagem e desmontagem, é bastante simples, e fácil de fazer, dela inteira, a limpeza e a lubrificação, não é tão fácil assim, porque é muita coisa, é mais área, muito mais difícil que pistola, que é tudo gotinha, mas também não é nada de outro mundo, dá para fazer, é bem fácil até de fazer também, que produto você vai usar, verifica com o fabricante, com o importador, com quem quer que seja, que você comprou, o que você vai usar, existem produtos específicos para isso, eu usei esses aqui, recomendação do fabricante, e a minha, do Corrosan, que eu sempre usei, limpeza com WD, e com detergente da WD, e aí, cada um verifica, com o seu equipamento, o que é melhor para usar, ótimo equipamento, bem fácil de usar, apesar do trabalho da limpeza, e aí uma outra oportunidade, eu faço um vídeo um pouquinho mais rápido, de montagem e desmontagem, para ficar mais fácil, não ter que ver um vídeo tão longo assim, beleza? Galinha, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, play in, se pediu de sugestão, um abraço, até o próximo vídeo, e tchau. E aí, 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 E aí,